A espera acabou, o frango saiu. E olha como é que ficou, gente. Pensa num trem que ficou maravilhoso. Ó o meu pratinho aí, top, né? Vamos pra receita. Depois que o frango tava marinando, a gente foi temperar as batatas. E tempero é a gosto de cada um, mas eu coloquei os temperos caseiros aí, os mesmos que eu usei no frango, né? Misturei tudo, coloquei os frangos que já tava marinando no tabuleiro, igual vocês tão vendo aí, coloquei tudinho, espalhei bem espalhado. Agora eu vim com as batatas, coloquei por cima do frango aí, juntamente com a cebola, por isso que eu cortei ela grosseira, tá vendo? E aí agora a gente vai pegar aquele, aquela saimoura que saiu da carne lá do frango, esse caldo aí, e vamos despejar por cima. Vamos colocar o papel alumínio aqui e vamos levar pro forno. A primeira vez, 70 minutos. Eu deixei. Depois de 70 minutos, eu tirei ele, tirei o papel alumínio. Olha aí pra você ver como que ficou. Aqui agora eu voltei pro forno e deixei mais 70 minutos. Então no total aí foi duas vezes 70 minutos, né? E colocamos ele lá e deixamos o pau caia foi lá. E aí, gente, ele ficou pronto. Eu dei só mais uma viradinha, mais uma mexidinha nele, que ainda tinha um pouco de caldo. Levei pra secar mais um pouquinho e agora sim, ele ficou pronto. E dá uma olhada aí. Já aproveitei e cozinhei um feijão com pé de porco dentro, fiz o macarrão e um arroz, montei meu pratinho, sentei ali quietinha, rezando e fui comer. E dá uma olhada aí, que maravilha! Ok, vamos lá. Tchau.